RKA4JL Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade humana. E eu quero que vocês olhem ao redor de vocês, pensem nos coleguinhas de sala que vocês têm. Vocês já perceberam que nem todo mundo tem o mesmo tipo de cabelo, ou o mesmo tipo de cor de olho, ou o mesmo tipo de cor de pele? Isso acontece porque o ser humano tem uma diversidade muito grande. A gente tem diferentes tipos de cabelo, cor de pele e cor de olho. E, nesta aula, eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, por que existem tantos tipos diferentes de cor e peles, e quais são eles. Então, a primeira imagem que eu gostaria de mostrar para vocês vai ter a ver com os primórdios da humanidade. Se você olhar este mapa aqui, eu já vou explicar para vocês, então fiquem tranquilos. A gente vai perceber que o maior número que tem neste mapa aqui é este aqui, o de 200 mil anos. O Homo sapiens iniciou a jornada dele há 200 mil anos atrás, aqui na África, onde os primeiros representantes dessa espécie nasceram. Só que essa espécie tinha uma característica. Ela era extremamente móvel, ela não ficava restrita a um determinado local. Então, com o passar do tempo, eles começaram a migrar para diferentes regiões, como a parte norte da África e até mesmo o Oriente Médio e a Europa. Com essas migrações que aconteceram há 100 mil anos atrás para o Oriente Médio, e há 40 mil anos atrás para a Europa, eles entraram em contato com outro tipo de hominídeo, que são os homoneandertalenses ou os homens neandertais. Eles também entraram em contato com outro tipo de hominídeo, que se chama homo erectus, e vários outros tipos de hominídeos por aí. E especula-se, a teoria mais interessante é que o homo sapiens, ao entrar em contato com essas duas espécies diferentes de hominídeos, cruzou com elas e deu descendentes híbridos entre essas espécies. Então, quando ele cruzou aqui com o homo erectus, na região da Índia, da China, ele criou uma determinada espécie, uma raça diferente, com algumas características de homo sapiens, que eram essencialmente negros, e homo erectus, que era um pouquinho diferente dos negros, com a pele mais clara, com o olho um pouco mais puxado. Ainda na Europa, por exemplo, ele entrou em contato com os neandertais, e com a miscigenação dos neandertais, os neandertais tinham características mais de ruivos, eles eram mais fortes, um pouco maiores, eles deram origem ao padrão europeu que a gente conhece. Mas essa migração não terminou por aí. Há 50 mil anos atrás, eles atingiram a Austrália e as ilhas próximas na sequência. Um outro grupo, há 25 mil anos atrás, subiu em direção à Rússia, ou passou aqui pelo Estreito de Bering, que naquela época era um período congelado, então essas duas partes aqui do planeta estavam ligadas pelo gelo, e a colonização continuou aqui pela América do Norte e América do Sul. A gente estima que, aqui na América do Sul, a população brasileira é a população mais nova em termos de tempo de vivência. Foi há mais ou menos 10 mil anos atrás que chegaram os homo sapiens por aqui. Então, toda essa miscigenação de espécies diferentes, criando raças diferentes, fez com que nós tenhamos uma série diferentes de tipos de homens. Se você olhar esse gráfico aqui, você vai ver que os primeiros homens, há mais ou menos 150 mil anos atrás, eles são negros. Isso vai se modificando conforme a gente vai passando o tempo e vai mudando a região aonde eles foram chegando, até chegar ao índio americano, tanto do índio americano dos Estados Unidos como o índio americano brasileiro, que são os mais novos, como eu disse anteriormente. Isso faz uma representação bem grande quando a gente olha, por exemplo, os tipos de cor de olho das pessoas. Você percebe claramente que os humanos têm cores diferentes de olho. Olha essa imagem aqui, onde você tem desde um olho super claro, indo depois para um verde, indo até um mais escurão. Todas essas cores de olho foram características de interações entre essas populações humanas. E a gente consegue observar isso na nossa sala. Dá uma olhada no seu coleguinha. Olha a cor de olho dele, vê se a cor de olho dele é igual à sua. Um outro exemplo é o tipo de cabelo. Nós temos diferentes tipos de cabelo. Na sua sala, você deve encontrar também tipos diferentes de cabelos dos seus colegas. Por exemplo, cabelos claros têm uma vantagem. A produção desse cabelo demanda menos energia do corpo humano. E isso faz com que ele não se importe tanto com a energia gasta produzindo esses cabelos. Em compensação, um cabelo enrolado tende a dar mais proteção para áreas que são mais quentes. Porque assim, ele dá espaço para o ar entrar entre os cabelos e fazer com que sua cabeça não fique tão quente. Outro exemplo também são os cabelos ruivos, que como eu comentei anteriormente, podem ser uma herança genética dos neandertais que a gente viu lá no começo da aula. Outra característica interessante é se você pegar a distribuição de cor de pele. Vocês já repararam que o negro do Brasil é um pouco diferente do negro da África? Que o negro da África tem uma tonalidade de pele um pouco mais escura do que o negro do Brasil? Isso acontece por conta da nossa herança histórica que eu comentei lá no começo. Os homo sapiens da África foram os primeiros e eles sempre continuaram ali. E nesse mapa aqui, a gente vai ter uma distribuição da tonalidade de pele nos diferentes continentes. E você vai reparar que aqui na África a gente tem uma tonalidade de pele bem mais escura. Aqui a região da Austrália também tem uma tonalidade um pouco mais escura. E aqui no Brasil um pouco mais claro, mas ainda tendendo para o escuro, porque a gente tem uma grande mescla devido ao período histórico da escravatura que a gente teve aqui no Brasil, onde vários negros da África vieram para o Brasil e acabaram se miscigenando com os brancos que viviam aqui. Daí a gente tem uma série diferentes de tons de pele. Olha essa diferença. Essa diferença aqui você vai conseguir encontrar na sua própria sala. Dá uma olhada nos seus coleguinhas. Olha a tonalidade de pele diferente deles. Eles têm diferentes tons de pele e você consegue observar isso claramente. E é uma coisa extremamente natural, a gente não tem que se preocupar com isso. Só é diferente um do outro, o que é uma coisa muito legal. Afinal de contas, seria muito chato se todo mundo fosse igual, certo? E para vocês terem uma ideia de como isso é uma coisa importante no mundo como um todo, animais possuem tonalidades de pelo e de pele diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. O mesmo acontece com plantas. Várias plantas têm cores diferentes. É claro que a finalidade da tonalidade de pele humana geralmente é para defesa contra o ambiente, e para plantas, por exemplo, é para chamar a atenção de diferentes animais. Mas o mais importante é essa diversificação dentro da mesma espécie, ela existe, ela é real, e a gente pode encontrar em vários tipos diferentes de animais ou pela natureza em vários momentos. Então, a gente não pode menosprezar essas diferenças. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero ver vocês novamente aqui na Khan Academy, junto com os seus coleguinhas, que são todos diferentes, e muito obrigado por estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.